Linha, tecido e muita vontade de aprender. Para essas mulheres, esses são os instrumentos de trabalho mais importantes no momento. Aqui elas iniciaram essa semana e seguem até o final do ano um curso de costura industrial. Dona Francisca, que é dona de casa, está à procura de emprego e vê no curso a oportunidade que tanto esperava. Eu estou com 54 anos, ainda tem uma chance de a gente arrumar um serviço para a gente, muito legal. Noemi já trabalha como costureira, mas sabe que nessa área a atualização de conhecimento é sempre bem-vinda. Se sair daqui e ficar uns dois meses sem pegar na máquina, pronto. Daí você entra na fábrica e não sabe, porque as máquinas são muito ligeiras. Então tem que sempre estar se atualizando. O curso é de 200 horas e surgiu com o objetivo de qualificar pessoas para a área de costura industrial. A área é essa que a demanda é grande, mas a falta de profissionais em Campo Mourão é maior ainda. Empresários que têm em si empresas de confecção, de facção, falavam da necessidade de qualificação de mão de obras para esse ramo. Junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a Agência do Trabalhador, que é do Governo do Estado do Paraná, mas é também vinculada à Secretaria da Ação Social, nós podemos possibilitar hoje a qualificação profissional de mão de obras no ramo da costura industrial para a demanda que o nosso município precisa, bem como municípios da nossa região também. E não é necessário já ter experiência em costura para fazer o curso. Marisa é um exemplo, nunca costurou, mas em poucos dias de aula já aprendeu muito. Não achei nada complicado, nem um bicho, assim, de sete cabeças, não. Apesar do grande número de interessadas, ainda há muitas vagas disponíveis. Olha só quantas máquinas desocupadas. Por isso, quem tiver o interesse de participar tem que se apressar, porque as inscrições só vão até esse final de semana. As inscrições estão encerrando, o curso já começou, daí as pessoas que estão aqui já estão evoluindo. Aí as outras vão começar no começo, aí elas têm que entrar no ritmo, né. E o melhor do que o curso ser gratuito é que no final dele o emprego é praticamente garantido. Elas se empenhando, participando deste curso, nós teremos aqui mão de obras qualificada na costura industrial prontas para estarem sendo recebidas pelas empresas do ramo de facção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí